Música 2001 é o ano Esse som é pros meus manos Minha galera de milianos E aí Brasil Meu pai vai cantar Eu tenho o verbo na ponta da língua Exato e pronto pra disparar a minha rima Mensagem positiva, velha escola nativa Valorizando a paz pra aumentar a vida Respeito, consideração, proceder é minha meta Eu não vacilo pra fazer a coisa certa Tem que saber chegar pra poder falar Confiança não se ganha, tem que se conquistar Perdão é coisa rara e o ódio corrói A inveja mata, mata, mas o amor constrói O engano pode levar para o abismo A morte é profunda como um precipício Pior que isso, são aqueles que estão cegos Só conseguem enxergar o próprio ego Meu Deus, eu peço que proteja a minha nação Meu povo, meus manos, minha galera, meus irmãos Pra que um dia eles possam também entender Sua vontade e então somente nela viver Espero que esse som chegue no coração Dos manos que eu considero como irmãos Chega mais em conhecer a luz O amor que tem o meu Jesus Meu Deus, derrame o seu perdão Para todos os meus irmãos Meu Deus, derrame o seu perdão Para todos os meus irmãos Eu sei que o futuro parece seguro E às vezes a grana também não é tudo O que a gente quer pra viver Contente e decente, se ode na mente pacificamente Longe da morte mudando a sorte Sofrer e encontrar a felicidade É um sonho que pode se realizar O tempo perdido é como a brisa Aqui não volta atrás Vem comigo, vamos juntos Aprender como se faz O conhecimento é a chave pra revolução De uma nação A autoestima elevada ajuda a entender a situação O bem e o mal vão sempre se opor Isso é fato Deus está vivo e pode mudar sua vida no ato Mentira, são milhares Verdades é uma só Do pó você veio e um dia voltará ao pó Quantos manos se foram, quantos amigos eu perdi Na violência das ruas que não é maior que a do meu país Mas eu sei que um dia tudo isso pode mudar Depende de como você vai acreditar Mas a esperança sorri no rosto de uma criança agora Pra que esperar acontecer, se quem sabe faz a hora Chega mais em conhecer a luz O amor que tem no meu Jesus Meu Deus, derrame o seu perdão Para todos os meus irmãos Eu quero uma vida melhor pro meu povo e pro meu país Parar de sonhar com a paz e ser um pouco mais feliz Acabar com o racismo que existe na mente dos intelectuais Pra eles enxergarem que somos todos iguais E a droga que mata e vicia compra a família e destrói a moral Não vai mais ter ferguesia e nem se inventia pra causar o mal Espero que as ruas não sejam a única escola da periferia E que ganhar muito dinheiro um dia deixe de ser utopia Que a única arma do gueto seja o livre no APT Que os meus manos reconheçam que Jesus tem o poder De mudar, de amar, transformar, salvar Aquele que estava perdido, achado com ele vai ficar E esse é o meu desejo do fundo do meu coração Que Jesus salve meus manos, salve meus irmãos Que meus filhos possam crescer dentro da sua palavra Fazendo sua vontade, proclamando a sua chegada Que a volta do meu Senhor não demore, mas seja abreviada Confio, espero, acredito, não tenho medo de nada Importa que eu diminua e ele cresça cada vez mais E toda periferia encontre o caminho da paz Chegar mais sem conhecer a luz O amor que tem o meu em Jesus Meu Deus, derrame o seu perdão O amor que tem o meu em Jesus Feliz por estar aqui com você Felizo por tudo que vai acontecer Feliz por estar aqui com você Vai saber, ele vai voltar pra mim e pra você J.C. Jesus Cristo, nessa fé que eu persisto No seu nome acredito, que ele está sempre comigo Só o nome de guerreiros do Senhor, a sua luta é por um só amor Na escuridão vai brilhar a luz, eu passar pelo vale nem da lenda O sofrimento já chegou ao fim A salvação eu digo sim, em Brasileiro e com ele Vou ficar, o gentil vai voltar pra mim, nos agradece J.C. Jesus Cristo, vai voltar pra mim Vai voltar, vai voltar J.C. Jesus Cristo, vai voltar pra mim Vai voltar, vai voltar J.C. Jesus Cristo, vai voltar pra mim Vai voltar, vai voltar J.C. Jesus Cristo, vai voltar pra mim O tempo chegou pra quem acredite, ou seja, ele veio pra me buscar Eu vou e é só isso que conta de verdade E é com certeza uma felicidade Mas se o tempo passar eu nem vou explorar O que eu tenho a ser o tempo que vai voltar A promessa ele fez e não vai cumprir Se o resto eu perco, eu não vou desistir Quem me vê, tá ligado, que eu mudei, é lá Não dá mais, não dá lugar, eu tô sossegado E é só isso que me deixa feliz Hoje eu faço o que eu sempre fiz A palavra que lhe restauração É a quantidade de viagem de salvação E é meu gosto de acreditar Ele disse isso de eu, vai voltar, vem Vai trabalhar, vai trabalhar Vai voltar, vai voltar Sai do seu, sai do seu Vai voltar, vai voltar Vão voltar, vai voltar O que é isso? Para todos os meus irmãos